...detário eletrônico aí, Rafinha, como é que ela tá dizendo? Qual a direção? 3 quilômetros a gente vai dobrar a esquerda aí, 3 quilômetros. Ah, eu tô filmando o garrafamento. É, estamos aqui no garrafamento chegando em Paris. Aqui o estádio, esse aqui é o Estádio de France, onde o Brasil perdeu a Copa do Mundo em 98. O famoso estádio aqui, ó. Foi vendido, né? Foi vendido, foi esse estádio aí que... Ronaldinho desmaiou. É, que o Ronaldinho desmaiou. 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 Esse é o estádio que o Ronaldinho desmaiou. Mal súbito com os excursos. Aqui o Brasil perdeu a Copa do Mundo em 98. No Real Madrid nunca teve um mal súbito. Aqui é o nosso navegador GPS, muito bom. Você quer ajudante? Vai Google. E tá apetando a gasolina. Mas dá 100 quilômetros ainda, não falou? Não, o Mônio falou que... Não, mas não tem poste aí na frente. Chegamos aqui em Mumatri, olha o movimento que está isso aqui, está tendo uma feira, aqui está a catedral, estamos tentando andar aqui no meio da multidão, mas está difícil. E aí, Ronaldo Show, como é que está? Está difícil, está difícil, olha a multidão. Pessoal andando e a gente atrás. Muita gente. Vamos na frente da catedral tirar umas fotos e vamos voltar para o carro. Vamos! 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 Vamos, vamos! Vamos! As coisas filmando. O negócio tá complicado aqui. O negócio tá complicado. É a moda essa aí? Olha o negócio na cabeça do moleque, coideiro. Fala, vai matar um com esse negócio na cabeça, hein? Deve estar fazendo um ensaio fotográfico. Aqui é a escadaria de Montmartre. É um fluta à cidade. Tô na festa aqui, uma feira. Aqui está a catedral. Muito bonito. As mesias tem que falar com o moleque. Não é de medo. Com o Milton. O pessoal tá conversando com a brasileira ali. Estão aqui conversando com a brasileira. A gente tá na cidade. Um dia, a gente vai fazer com o moleque, né? Aí, por dia, 15 horas da família. Mais uma hora. Aí, eu arrumei um hotel até fácil. Lá em loja. Mesmo o preço no centro. Se ele mora, é um negócio. A gente tem que tomar. Tem que tomar. A gente tem sempre o que ver. Tem os comentários. Isso aí, Tia Vera. Tô filmando. Galera aqui na Mumá. Cadê Carol? Carol. Pessoal. Pessoal só tomando vinhozinho. Que o vídeo é mais ou menos, hein? Só. Pessoal, como é que tu traz? A brasileira tem muita coragem. Pô, ela foi sequestrada e vinha sozinha, né? Foi melhor. Olha a multidão que tá isso aqui. Tá aqui, tá aqui. Tchau, galera. Tamo voltando por cá. Tchau. Tchau, 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 tchau.